Música Música Ô Edson, tu se melou aí foi? Papai Aqui é bocado meu amigo Aqui é primavera É pau É pau Música Tu lupa pai Cê paga uma besta Pai Vai 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 Tudo no quadriciclo O maior canal de quadriciclo do Brasil meu amigo Se inscreve aqui E vem me ajudar a bater 100k no youtube Se liga aí É pau papai Música Música Vamos embora Cajada de trilha meu povo Trilha da contratarização Aqui na capital da trilha primavera Todos os quadriciclos que estão reunidos As nobres já foram embora E a partir de agora o pau que é meu pai Tudo no quadriciclo O maior final de quadriciclos do Brasil Cumprindo a trilha da contratarização aqui em primavera Vem comigo A partir de agora o pau cume papai É pau Música Olha a bronca aí já Primeiro obstáculo da trilha meu amigo Trilha da contratarização Isso é primavera papai Música Bota o guincho Libera ele aí Vamos pegar o guincho Olha a bronca aí já Olha O primeiro obstáculo da trilha papai O primeiro obstáculo da trilha papai Vai campeão Pau papai Tem que ir Tem que ir pai É pau Vamos se ver Gostei da camisa Gostei da camisa Tem que representar Meu escritório na trilha papai Todo mundo quadriciclo É isso ai Vamos se mora É meu amigo Tem no verão viu Aí ó A lama de chaves aqui papai Vê que bagaceira O terror Vamos ver Vamos ver Como é que vai passar aqui agora Vem Bora Ei Se o rondinho ficou Cê pá deu uma besta meu amigo Vê para aí Vai Vai Cê pá deu uma besta Vai 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 Levanta ele pô Aê vai 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 Ópa ali a roda Tu é doido homem Agora é minha vez viu pai A turma já fez o buraco Tem que fazer o nome da turma quase um segundo Vamos embora Bora Bora Tem que passar papai Tem que passar 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 Hay Ai, eu reneguei ele, papai Vem de ser forte A senha é dentro do canto, papai Não é tirar a mão não, tá com medo é porra Não é doido, homem Vamos puxar, vamos puxar Tirou a moto aí Vou deixar o Sefossi ali agora Bora, bora 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 Mais uma moto sendo resgatada aí Vai, dale Eita banho da porra O cara ali, tá lindo Bora Banha um desse, viu Bora Aê, aê Aqui Se não for pra dar pau, não sai nem de casa, papai Cuida, papai É pau Vamos embora O cara puxou o quadriciclo, puxou o moto, já puxou tudo Bora, cuida 4x4 na categoria Só na categoria Bora, macho Oxê Ei, por aí não Aqui Aí não Tá correndo de lama Bora Bora, bora Uma besteira dessa, homem Vai Bora Vai Então Agora 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 Cuida Coisa linda Agora 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 É bruto É no 4x2 Ele nem quer colocar 4x4 pra não gastar a tração Vamos dar um boizinho aqui agora, pai Turma do quadriciclo O maior canal de quadriciclo no Brasil Se inscreve aí Vem com a gente Juntos Mais de 250 vídeos no canal Tamo junto, papai É show Capital da trilha Primavera Filha da contratualização Chama na grande Oh, coisa linda Show, véi Top, top, top Com minha mochila Saxon ali atrás, ó Impermeável, meu amigo Show de bola Vamos embora Saímos de um lado Saímos de um lado da trilha Vamos agora para o outro lado da cidade A turma de quadriciclo aqui Nove quadriciclos A gente chegou aqui agora na lama de Kiko E não chegou nem no início dela, que é ali, ó E já tem ronda E já tem ronda do outro lado aqui, ó O primeiro aqui só foi no guicho Vamos aí, ó Olha Aqui é lama de Kiko, papai Em pleno verão Isso aí, ó Vamos embora agora De ronda Tentar passar aqui Tentar passar aqui Tuo lupa, papai Váforo, váforo Váforo, váforo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 625. Vencendo a lama de Kiko. É lindo. Tô no quadriciclo. O maior canal de quadriciclo do Brasil, meu amigo. Se inscreve aqui. E vem me ajudar a bater 100k no YouTube. Se liga aí. É pau, papai. Tô no quadriciclo na lama de Kiko. Senta a pressão aí. Olha aí, ó. Chama na grande. Sai do meio, sai do meio. Vai, vai. 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 Morreu, porra. É pau, porra. Que pressão, velho. Lá vai. Lá vai. Ai, quase. Tá quase. Bora, bora. Bora, bora. Vai. 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 Bora, passar, porra. Bora, ronda. Bora de ronda, mano. Vai. Desce dele. Desce dele. Vai, vai. 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 Ai, papai. Aí sim. Viu o Rondinha aqui vencendo a lama de Kiko. É pau, olha ali, ó. É pau, meu amigo. Depois do resgate, agora a Edson vai lá pra ver se passa. Vai, Edson. Vai de renegar de mil. Vai de ré, vai de ré. Vai de ré, vai de ré. Vai de ré, vai de ré. Vai de ré. Cepou, cepou Ô Edson, tu se melou aí, foi? Ah, foi Aqui é bocado, meu amigo Aqui é primavera É pau É pau, velho Vamos agora puxar Mas o bicho foi bonito, porque Ele já veio do meio da lama Praticamente, praticamente não, parado Conseguiu romper esse tudinho E cepou exatamente aqui, então Tá de parabéns, meu amigo Show de bola, vamos embora Aê É pau, papai Fala, rapaziada Estamos chegando ao fim aqui da trilha da confraternização A última trilha do ano Das três organizadas do calendário Pernambucano de trilha Muito obrigado aqui, Jerminho Organizador desse evento topado aí Deu mais de 100 motos e quadriciclos A gente encontrou aqui uma turma de Caruaru Que terminou a trilha conosco Viemos aqui dar um banhozinho com os equipamentos E conhecer a galera aqui, né? Muito obrigado à turma aí Que tá junto com a turma do quadriciclo Um abraço pra galera de Caruaru Orobó Vem mais longe ainda Então, Orobó, Caruaru Meu amigo Edson de Belo Jardim Também Já boa tão Meu amigo Aldo Veio de Cefos 625 Muito top Bezerros Bezerros também Galera Topado Como vocês viram aí no finalzinho da trilha Ter uma lama poderosa A gente foi pra lama de Kik E tá acabando o vídeo aqui Nesse lugar maravilhoso Muito obrigado a vocês Valeu Tamo junto, misturado Turma do quadriciclo O maior canal de quadriciclos do Brasil Rumo a 100k aqui no YouTube É pau, papai Pau Pau Pau